Olá, este é o Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e relatos documentais, que a cada semana traz uma convidada ou um convidado para falar sobre alguma grande reportagem, seja em livro, podcast ou em qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor da PUC de São Paulo. Olá, meu nome é Diogo de Holanda, sou professor aqui da PUC de São Paulo também e a nossa convidada de hoje fez uma reportagem que, na minha opinião, é o melhor perfil biográfico já produzido sobre o presidente Jair Bolsonaro. Uma grande reportagem que poderia render um livro, mas foi publicada em um podcast muito bem produzido chamado Retrato Narrado. Ela também foi repórter do Estadão, da revista Piauí, roteirista do filme Democracia em Vertigem e também é colaboradora do New York Times. Carol Pires é o nome dela, muito bem-vinda, Carol. Obrigada, gente. Prazer, obrigada pelo convite. Sim, obrigado, Carol. Bom ter você de novo aqui. Recentemente você esteve conversando com alguns alunos quando o podcast ainda estava sendo lançado, ele foi lançado semanalmente, então foi muito legal aquela conversa e agora a gente pode aprofundar um pouco aquelas questões. O Retrato Narrado é um amplo, complexo e detalhado relato da vida do presidente Jair Bolsonaro e, como disse o Diogo, eu acho também que é o melhor perfil que já foi feito a respeito dele. Conta um pouco pra gente como foi a ideia desse podcast. O podcast nasce de uma ideia que eu tive com a Paula Scarpin, que é diretora da Rádio Novelo. Eu e a Paula fomos colegas de trabalho na revista Piauí, ficamos muito amigas. Ela, inclusive, é madrinha da minha filha, então quase que foi um trabalho familiar. E a Paula tinha saído da Piauí pra fazer, pra montar, né, a Rádio Novelo, que é hoje a principal produtora de podcast do país, na minha opinião. E eu estava meio numa entre safra, porque eu tinha feito o Democracia em Vertigem, o filme já estava sendo lançado e ela falou, por que você não faz, né, apresenta uma proposta de podcast sobre o Bolsonaro? Porque era um assunto já que eu estava ali um pouco pesquisando, eu já tinha entrevistado ele pro Democracia em Vertigem, eu já tinha falado com ele algumas vezes lá no Congresso, que é o Congresso desde 2007, então ele era uma figura ali. Eu tinha feito um grande perfil dele pra uma edição especial de fim de ano da revista Época, que perfilou os cinco grandes perfis do ano, o Bolsonaro era um deles. ainda não visto como potencial candidato a presidente, e sim como capitão da guerra cultural, assim. Mas aí acompanhei ele, fomos numa... era uma formatura militar, não lembro agora a cidade, no interior, não era resende. Então tinha essa coisa do Bolsonaro. E aí, por fim, quando chegou o ano da eleição, eu estava trabalhando no Greg News, o programa do Gregório do Viver na HBO, e caiu pra mim fazer o roteiro do Bolsonaro, porque a gente fez um programa pra cada presidenciado. Então eu já tinha feito uma pesquisa longa, de ficar assistindo aqueles vídeos antigos, tudo que ele já tinha falado, voltar nisso, e fui fazendo um pouco um banco de dados, que era, assim, sabe, detalhes de vídeos antigos do Bolsonaro, que ninguém tinha prestado muita atenção, que ninguém tinha prestado muita atenção, né, antigos. E eu ia um pouco anotando a minutagem, aqui falou tal coisa, aqui foi mais estatista, aqui foi não sei o quê. Então quando chegou a eleição de 2018, eu não cobri pra mim nenhum veículo, mas eu usei meu Twitter como ferramenta, assim, pra ficar desaguando o que tinha sobrado da minha pesquisa pro roteiro lá, pro Greg News. Então, toda vez que tinha um debate presidencial, alguma coisa do Bolsonaro, e ele dizia qualquer coisa, eu pensava, eita, eu lembro desse vídeo. Então eu ia lá no Twitter e colocava, isso é diferente do que ele disse em 97, nesse vídeo aqui, nesse corte tal. Ou então dizia, ah, isso é um discurso que ele vem desde lá atrás, fazendo, porque vejo aqui, vejo aqui. Um pouco eu fui mapeando, assim. E, inclusive, foi um momento que eu entendi o poder do Twitter, né, como também uma forma de publicar, de criar narrativas. Meu Twitter cresceu muito nessa época, e acho que essa coisa do Bolsonaro foi um... Quase que hoje em dia eu enxergo, hoje eu enxergo quase como um caminho natural, assim. É quase como se fosse um pós-democracia em vertigem, o que aconteceu depois, né. E aí veio o Bolsonaro. Aí eu fiz o projeto, levei na novelo, e comecei assim. Carol, o que que você, na sua opinião, eu acho que, pra mim e pra muita gente, o podcast é muito revelador em vários aspectos, né. Embora não chegue a contrariar a imagem do Bolsonaro, ele traz vários elementos desconhecidos, como da infância dele, né. Ou, mais precisamente, dos anos ali da pré-adolescência e adolescência. Na sua opinião, qual foi a sua maior descoberta, os maiores aportes que a tua pesquisa fez? Ah, difícil. O que que foi o maior aporte? Na verdade, acho que não foi tanto uma descoberta especial, mas acho que esse trabalho de organizar, sabe, as informações, já em si, mesmo que eu não tivesse encontrado nenhuma informação reveladora, eu acabei encontrando, mas eu acho que só esse trabalho de organizar já é super importante. Uma coisa que eu pensava muito, também, quando eu estava fazendo o projeto, é que, assim, eu cubro política, né, há mais de dez anos. Eu já conhecia o Bolsonaro do Congresso. Eu não vi esse movimento, eu cobri o impeachment, né. Eu trabalhei, depois de cobrir o impeachment, eu revi todo o impeachment para montar o Democracia em Vertigem. Então, eu estava digerindo aquele assunto. E, mesmo assim, quando o Bolsonaro foi eleito, para mim, foi chocante, né. Só muito perto da eleição, eu acho que a maioria dos analistas e jornalistas entenderam que esse cara tinha, realmente, chances de ganhar e virar presidente. Então, eu fiquei muito nessa dúvida, assim, né, o que que eu perdi? Por que que isso não voltou no meu radar? Alguma coisa para trás, eu estava olhando completamente para outro lado, por isso aqui ter chegado onde chegou e eu não ter percebido, sabe? E outra coisa que eu pensava muito é que, assim, os jornalistas, o Rubens Valente, que na época estava na Folha, sempre dava furo sobre o Bolsonaro, achou a ficha militar dele, achou recentemente a coisa do dossiê antifascista. Mas eu fico pensando, quem não acompanha a imprensa como eu acompanho? Porque eu sou, né, cratuda da imprensa. Eu estou o tempo inteiro dando F5, vendo a notícia, vendo lá, alarmes, não sei o quê, vejo TV, sei. Se eu não estou vendo o jornal, são meus amigos que estão na linha de frente, então você pergunta no WhatsApp o que está acontecendo, não sei o quê. E, mesmo assim, eu me perco. Então, eu ficava muito pensando, assim, imagina quem não acompanha, assim, né. É muito difícil, porque daí saiu uma notícia do Bolsonaro aqui, sobre quando ele era militar. Depois saiu uma notícia aqui do Bolsonaro, quando ele estava usando o verbo de gabinete, sabe lá pra quê. Depois saiu outra notícia aqui. E é difícil você ter essa capacidade, sem ser jornalista, de colocar tudo numa linha do tempo e enxergar o filme, sabe? Você está vendo as fotografias e não entende como aquilo encaixa num filme. Então, acho que só isso, dessa organização cronológica da vida do Bolsonaro, acho que já foi uma contribuição que deu muito mais trabalho do que eu achei que ia dar. É bem trabalhoso, né, colocar tudo lado a lado e dar sentido pra tudo aquilo. Mas eu gosto muito do primeiro episódio, assim, porque essa coisa de encontrar as raízes do bolsonarismo, né, ali em Eldorado é muito impressionante como o Bolsonaro, a alma do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, a coisa a favor da mineração, contra as demarcações de terras indígenas e pulombolas. Acho que toda a formação dele está ali. E, principalmente, a passagem do Lamarca, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo, no finalzinho do Democracia em Vertigem, a Lili Schwartz lançou o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, né? É sobre o autoritarismo ou sobre o autoritarismo brasileiro? É sobre o autoritarismo brasileiro. Ela tem uma frase lá que me marcou muito, porque ela fala, assim, que a história é feita de questões do presente. Que, às vezes, na época, acontecem coisas que, no futuro, não será de interesse dos historiadores, porque não revela nada sobre o que está acontecendo agora, né? São histórias que ficam ali menores na nossa memória. E um pouco a coisa do Lamarca cresceu muito para mim, né? Porque aí você começa a pensar, assim, como que uma guerra fria está influenciando os Estados Unidos a intervir em governos democráticos na América Latina, apoiando ditaduras, e essa ditadura está mandando suas tropas para caçar inimigos internos, né? E aí você manda a maior operação do exército para um lugar que era conhecido, né? Mata Atlântica quase preservada. Economia, eu até falo isso no podcast, economia baseada na plantação de bananas. De repente, chega a maior operação que o exército já fez, não é nem a maior operação que o exército já fez naquele local, a maior operação do exército no Brasil para caçar um guerrilheiro, e aí, por um acaso, tem um jovem que provavelmente o destino dele teria sido ser comerciante do interior, como os irmãos dele são, que, de repente, a turma desperta nesse menino do interior, né? Todo esse imaginário da caça aos inimigos internos, da ameaça comunista, do desertor, e a figura do Lamarca é muito interessante, porque depois também ele vai construindo o discurso político dele, quando ele deixa de ser só um sindicalista militar, de ficar pedindo ali por aumento de salários, é muito contando sobre a passagem do Lamarca, sobre o policial que o Lamarca matou na fuga, e esse policial que foi morto depois vira patrono da polícia militar, então a história um pouco vai crescendo, e ali depois, durante a Comissão da Verdade, que a família do Lamarca é indenizada, e aí os militares ficam super chateados e começam a prestar mais atenção nele, até que, enfim, na Comissão da Verdade do governo politista, é quando esses militares olham para esse cara e falam assim, não, aquele militar insubordinado que a gente não gostava, talvez seja a nossa única voz, sabe, de um cara e peito para defender o que a gente quer, e tem essa aproximação. Então, essa passagem do Lamarca, essa coincidência do Lamarca ter fugido e trocado tiros numa cidadezinha de interior, onde o Bolsonaro vivia com 15 anos, e você puxar esse lastro e encontrar o crescimento do discurso dele na história do país e ele virar presidente hoje, isso eu achei muito legal, e que acho que não é tanto uma descoberta, a gente já, outros jornalistas já tinham citado essa coincidência do Lamarca, mas acho que no momento que você para para pensar sobre isso e você ensaia sobre isso, surge uma coisa bem legal, né, para mim, pelo menos. Sim. Não, super. Eu acho que, além do mais, além de você trazer esses relatos de uma maneira muito explícita, né, das relações dele com os momentos do país, tem um outro dado que torna o Retrato Narrado um podcast sensacional, que é como você se coloca em primeira pessoa ao longo dele, né, e eu acho que isso também é muito importante para criar um engajamento, né, quando você fala que você estava grávida e você ia entrevistar o irmão do presidente, ou que você estava dentro do closet para entrevistar a Marina, então, é interessante que a Branca faz também isso na Praia dos Ossos, né, fala da mãe dela, da assinatura dela, e eu acho que essa questão é... Enfim, é legal que mulheres estejam trazendo essa primeira pessoa, que era algo que no jornalismo em geral a gente dizia que não, jornalista tem que ser invisível, né, o que que você... O que que te levou a se colocar dessa maneira no podcast? Acho que uma inspiração que eu tinha muito como podcast, que foi o primeiro grande podcast narrativo que eu ouvi e que... Acho que eu nunca ouvi outro que me emocionasse tanto, foi o serial americano, né, a primeira temporada, que a Sarah Kenney vai investigar um crime que, se não me engano, acontece em 94, 96, nos Estados Unidos, de um menino na escola é acusado de matar a ex-namorada, tá preso até hoje, e tem várias dúvidas se realmente foi ele, e ela começa a investigar esse crime porque uma amiga passa essa história, era uma história menor ali no interior dos Estados Unidos, que ela vai investigar, aí é aquela coisa, né, quando você olha muito de perto para um caso ou para uma pessoa, é quase impossível não se tornar interessante, né, eu tenho até um amigo peruano que dá um curso de jornalismo que chama De Perto Ninguém É Normal, você olha o suficientemente, né, para o seu objeto de estudo, e o que a Sarah faz no serial é investigar esse caso, que não teria, né, qualquer relação com a gente, adolescentes há duas décadas, em uma cidadezinha americana, mas ela faz muito isso, assim, de se colocar, de se colocar como repórter, o desafio dela de chegar até tal lugar, o desafio de não ter gravação, o desafio, então ela começa o podcast, a primeira, o primeiro áudio, a primeira cena que ela constrói no podcast, ela falando sobre como a memória é uma coisa traiçoeira, então ela liga para um sobrinho de oito anos, pergunta o que ele fez na sexta-feira anterior, ele não lembra, depois lembra que saiu com os amigos para tomar sorvete, aí ela começa a ligar para os amigos do sobrinho, e cada um lembra que eles fizeram uma coisa completa de vídeo. Então, a gente diz que ela fala, imagina então recuperar um crime 14 anos antes, 20 anos antes, eu não lembro agora quanto tempo era. Então, eu estou partindo desse lugar. Então, isso para mim já foi tipo, opa, né, porque o jornalismo é todo sobre isso, assim, não é só sobre o que aconteceu há 14 anos que é traiçoeira, o que aconteceu outro dia é traiçoeira. O Bolsonaro, no Retrato Narrado, eu mostro que ele faz isso, que ele vai mudando o discurso sobre essa passagem do Lamarco, que a gente estava falando agora, que ele começa dizendo, estava na escola, quando o Lamarco passou, depois ele disse que estava na praça, uns anos depois ele disse que ajudou os militares, até que quando ele virou presidente, a última entrevista que ele deu falando desse assunto, ele fala, participei ativamente da luta armada na caça aos guerrilheiros. Então, assim, como a coisa vai se fantasiando e vai se tornando a nova narrativa, né? E uma coisa que eu gostei muito do Dussara, é porque você um pouco fica torcendo para ela descobrir que o menino é inocente, porque ele é muito articulado, ele fala com ela da prisão, ele é fofo, tudo que as pessoas falam sobre ele é legal, e ela no final, no último episódio, ela fala, assim, sinceramente, sinceramente, eu queria ter encontrado a prova de que ele é inocente, mas eu não consegui. Eu achei isso tão honesto, então, um pouco eu queria, ao mesmo tempo que eu queria que o Lurro Retrato Narrado fosse uma coisa o mais isenta possível no sentido de que quero, de fato, entender essa pessoa, entender esse lado, entender essa visão do mundo, eu queria que as pessoas entendessem que eu estava, assim, que eu estava, você tem um jornalista com uma opinião ali de trás, né, então, essa parte do Guido, acho que uma coisa que é muito legal falar para os estudantes é que, assim, quando eu trabalhava na Piauí, todo mundo que gostava de jornalismo literário pedia dicas, não sei o quê, e depois você ia ver o texto que a pessoa fez, e sempre tinha uma coisa assim, era uma entrevista e a única cena que você podia descrever era aboletado numa poltrona de couro, e o Lano falou não sei o quê, mas isso não importa o que ele falou, né, não desmente o que ele falou, não acrescenta o que ele falou, não é contraditório o que ele falou, então, acho que eu tentei ter essa preocupação de só me colocar no podcast quando eu estivesse deformando o cenário, então, quando eu chego para entregar o Guido, que eu vejo que, com todos os outros jornalistas, ele chamou a polícia, e comigo ele foi simpático e carinhoso, e que ele olhou para a minha barriga e ficou meio confuso, então eu revelo que eu estava grávida, que ele me olhou, que isso pareceu fazer ele amolecer, então eu vou um pouco me colocando quando eu sinto que eu deformo a informação, eu deformo o cenário, mas foi muito legal que eu acho que muita gente comenta isso, dessa carpintaria da reportagem que eu fui colocando na narrativa e que, ao mesmo tempo que dá a minha visão e vira um perfil ensaístico, eu acredito que eu consegui fazer isso de uma forma que a informação tivesse entregue sem opinião. Esse Guido, para quem não ouviu ainda, é o irmão do Bolsonaro, que a Carol entrevista, é um dos pontos, enfim, dos tantos pontos interessantes, envolventes, aí ela chega resfolegante numa loja dele, no comércio em que ele trabalha, ele a princípio diz que não vai falar, mas depois não apenas fala, chama, acho que para um cafezinho, Carol, como dá um vídeo de família em que aparecem os filhos do presidente Bolsonaro pequenos e o presidente também já ali nos seus tempos de militar, já, enfim, numa visita à cidade dele. Eu fico, uma coisa que eu me perguntei, Carol, é assim, depois que você botou esses trechos do vídeo, depois que o programa foi ao ar, essas pessoas que deram entrevistas, elas falaram com você, houve alguma repercussão assim, positiva ou negativa, como é que foi? Não, eu não mandei, eu não fui ativa em mandar, o Guido depois, o Guido Bolsonaro, depois que eu voltei de lá, eu tentei contato com ele algumas vezes por e-mail, que ele tinha passado o e-mail dele, ele nunca me respondeu, os amigos do Bolsonaro também, eu falei com um deles, mas uma coisa curiosa é que assim, quando eu comecei essa apuração, eu estava muito receosa de que as pessoas fossem, não quisessem falar, enfim, como é que ia ser. Tinha uma coisa que era, eu dizia rádio novelo, as pessoas não faziam a mínima ideia do que era rádio novelo, teve até uma situação curiosa, porque eu fui no condomínio lá no Vivendas da Barra e fui andar ali na orla porque o Bolsonaro caminhava muito na orla e parava para conversar com os senhores que ficam ali jogando TV, jogando alguma coisa e aí eles eram super desconfiados, bem bolsonaristas e desconfiados e aí eles me perguntaram de onde eu era, eu falei que era da rádio novelo, só que a rádio novelo não tinha nem site ainda, então tinha a rádio novelo não tem nem site, você está mentindo de onde você é, não sei o que, tinha uma coisa assim, mas tirando essa situação, as pessoas eram muito abertas para falar e um caso me chamou bastante atenção porque também, como eu tinha feito Democracia em Vertigem, que é um filme com a visão da Petra, o filme é a história do impeachment através da visão da Petra e o meu trabalho foi ajudar a Petra a contar a sua história, posta a sua história em palavras, mas não necessariamente é minha visão sobre tudo que aconteceu, mas, enfim, é um filme que critica muito o impeachment da Dilma, então eu fiquei meio assim, de que algumas pessoas fossem pesquisar e não quisessem falar comigo, mas o primeiro militar que eu fui encontrar que era muito amigo do Bolsonaro, chegou super simpático falando assim, ah, eu liguei para o presidente, viu, para dizer que eu vim aqui te dar entrevista, e ele só me disse para pesquisar quem era e tomar cuidado com o que eu falasse, mas eu confiei na sua voz e não pesquisei nada não, e aí eu falei que boa, ele queria contar, mas eu pensei que boa fé, né, mas que bom que assim, eu não queria sacanear o cara, fui super respeitosa, coloquei o que ele não queria, não queria, o que queria, enfim, eu acho que uma coisa legal de fazer isso, de dar espaço para a pessoa falar e ir sem, uma coisa que em Eldorado me falaram muito é que as pessoas já chegavam falando assim, perguntando assim, e ele já era homofóbico desde pequeno, e ele brigava com alguma mulher aqui, sabe, alguma história, ninguém vai virar para você e falar assim, é, eu conheço aqui dez histórias do Bolsonaro sendo homofóbico, você tem que deixar a pessoa falar e contar o que ela, a visão que ela tem, né, e às vezes, assim, e uma coisa também de Eldorado é que muitas vezes os amigos já começavam a defendê-lo antes de eu perguntar, tipo, eu não perguntei para ninguém se eles achavam que os amigos do Bolsonaro eu não perguntava, e aí, ele era racista, homofóbico, eu não fiz perguntas assim, não era esse o intuito, mas mesmo assim, as pessoas o defendiam sem eu perguntar, imagino que por tantos jornalistas que tinham ido lá antes de eu fazer essa pergunta. Eu acho que tem um dado também super interessante no podcast, e que aí é um pouco semelhante àquele famoso texto do Gay Talese, Frank Sinatra está resfriado, que é justamente de você não ter falado com o Bolsonaro, e mesmo assim ter feito esse grande esse grande perfil. Me conta um pouco como foi, você tentou falar com o Bolsonaro em algum momento? Eu tentei no começo, então, assim, de partida eu tentei falar com ele, mandei mensagem no WhatsApp que eu ainda tinha, tentei falar com todos os filhos, acho que o Flávio chegou a me responder, mas aí teve a coisa da rachadinha e nunca mais, então, no começo eu tentei, mandei e-mail para a assessoria da presidência e tudo mais, e depois, com o tempo, como ninguém nunca me respondeu e não quiseram, foi ficando claro para mim que isso, não precisava, e na verdade, ouvir a versão do Bolsonaro ia ter que ficar contornando o que ele estava me dizendo ali, em vez de eu conseguir ouvir as pessoas, inclusive sem a interferência dele ligar para as pessoas e falar, não fale com essa jornalista ou bifar as pessoas sobre o que elas tinham que falar comigo, então, no final, eu acho que foi bom ele não ter falado. Sim. Carol, você participou também de outras etapas, por exemplo, só lembrando dessa conversa do Guido, quando o vídeo aparece, quando você vai descrevendo o vídeo, você se refere à chegada de um homem adulto, e aí a gente ouve uma nota grave sobre o PAM, sabe, então tem várias interferências que realmente intensificam a narrativa, você participou desses detalhes também ou só roteiro e reportagem? Não, eu participei, eu pautei, ajudei a pautar junto com a Flora, principalmente, a Flora Thompson, que foi uma das diretoras, eu, Paula e Jordana Berg, que é a montadora, a gente pautou o Pedro Leal Davi, que fez a música original para o podcast, só que assim, meu conhecimento sobre música é nulo, então eu só sabia dizer para ele assim, esse toque, toque, toque tem como ser mais rapidinho, esse barulhinho que faz, eu não sabia, eu não tinha vocabulário para orientar ele, mas eu sabia muito que eu queria uma coisa que me remetesse a uma coisa mais do interior, uma coisa mais interiorana, que tinha essa coisa dele gostar de Tonico e Tinoco, também gostava de, era até uma música que eu tinha de referência do Democracia, que é um momento que o Lula entra em cena, que parece um, tem um clima meio, uma música meio grega, não sei, que me dava quase uma sensação de família, sabe, de, não sei, então, e depois o que ele fez foi pegar a mesma composição e colocar uma composição mais com cara de Brasília ou mais moderna quando eu fosse falar de internet ou mais tensa ou mais lenta e foram variações disso, e aí depois a Paula Scarfin que fez essa, esse crochê final de culturar o que eu falo com a música, com a entrada da voz das pessoas, esses respiros, principalmente, que tem, cada coisa que vai dando ritmo, é 100% Paula Scarfin, ela que é a, a costureira de tudo, assim, ela tem muito talento para entender esses respiros e entender exatamente quando esse tan toca. Muito bom. Nossa, Carol, passou muito rápido, a gente tem um minuto aqui, então, quero te agradecer muito, vai ter mais retrato narrado? Não posso dizer, mas posso dizer que não, não farei, eu não farei um novo retrato narrado. Mas farei novos podcasts, só não tem esse nome. Legal, super obrigado, foi ótimo, né, é um podcast, como tu falou, o Diogo, sensacional, assim, e um perfil que faz a gente entender esse triste momento que a gente está vivendo, né, Diogo? Sem dúvida. Legal, parabéns, vem cá. No geral, nós temos uma demanda por atividades, por processos mais dinâmicos, mas nós também lidamos, e o estudante, ainda hoje, o que tem chegado para nós, ainda hoje, não tem a autonomia necessária, e não tem, muitas vezes, o tempo necessário para se dedicar às atividades que metodologias mais ativas exigem, um estudo, um preparo prévio e tudo mais. Então, nós temos alguns cursos que usam metodologias ativas há muito tempo já, e o curso de medicina é um deles, né, a gente trabalha com o PBL. E nós soubermos a dificuldade que foi essa transição e que ainda hoje temos algumas dificuldades. Então, é uma transição de cultura, eu entendo que estejamos num momento intermediário, tanto para o corpo docente, quanto para o corpo docente. Música 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 Música